Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí pro canal, né gente? Eu tô aqui, ó, já na minha pia, né? Lavando algumas loucinhas, né? E, gente, essa prateleirinha aí que eu coloquei aí na frente, ó, ficou ótimo porque ficou uma posição muito boa pra eu estar gravando aí pra vocês, claro que não vai dar pra mostrar por enquanto, né? Mas eu tava até assistindo o vídeo aí, né? E ficou ótimo. Então, assim, iniciei o meu vlog aí, né? Lavando louça aqui, né? E eu amei, gente, o resultado, como eu já falei no outro vídeo, né? E tá bem bacana pra mim agora, pra eu estar conversando aí com vocês, né? Bom, gente, você que já gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, né? De vlogs, do dia a dia, de dona de casa eu quero te convidar a fazer parte dessa família, se inscrevendo aí no canal, tá, gente? E me segue lá também no meu Instagram, vou deixar passando aí na tela, tá, gente? Que lá eu posto sempre as coisas, né? De primeira mão, tá bom? Então, vem comigo, fica comigo aí, né? E fazer essa companhia pra mim aqui enquanto eu lavo louça, né? E vamos papear. Gente, hoje, o que é que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou estar fazendo um arrozinho, né? Vou estar lavando agora, né? Vou posicionar aqui vocês pra estar fazendo isso. Eu já tô terminando, só eu deixei pouca loucinha aqui, né? Vou deixar de molhar aqui a forminha do bolo que eu fiz ainda. Porque esse vlog é o dia seguinte, né? Do que eu gravei o outro, né? Como se fosse uma continuidade do outro. É o dia seguinte, né? Que eu tô gravando. Então, assim, vou estar fazendo o meu almoço agora, né? Vai ser uma coisinha simples e rápida. Então, deixa eu pôr aqui os pratinhos aqui. Então, gente, tem que correr aqui, né? Se não, eu não dou conta. Vou colocar logo aqui no escorredor, as coisinhas. Aqui nesse escorredor, nesse arrago, eu coloco mais os pratos e os copos que eu uso no dia a dia. O restante, xícara, eu já deixo no lugar mesmo, né? E o restante eu vou deixar aqui no tapetinho, pra secar. Vou até estar olhando essa panela aqui. Gente, essa panela aqui, ela é ótima. Ela é dessa, da feira lá que eu comprava, né? Ela já tá até um pouco riscadinha aqui no fundo, mas ela não, ela assim. Se ela queimar a comida nela, que pode acontecer de queimar assim, vai sair inteira a casca. Ela não gruda aqui, sai inteira. Eu já queimei arroz, gente. Já deixei arroz aqui no fogo, esqueci, né? Mas ela sai inteirinha. Então, assim, eu acho ótima essa panela. Ela é aquela de fundo triplo, né? Que fala. Tem algumas coisinhas que eu deixo de molho, gente, aqui, pra amolecer, pra eu poder tá lavando, né? Vocês são assim também, em casa? Porque perde muito tempo, aí fica difícil, às vezes, de soltar, né? Aí eu deixo aqui um pouquinho de molho pra eu poder tá lavando depois, ó. A panela de pressão eu deixo. Entendeu? Bom, vou descer um pouquinho agora vocês, pra eu tá pegando meu arroz pra lavar. Pessoal, tô esquentando aqui, tô refogando aqui o alho, né? Com temperinho já pronto, que eu fiz, né? Pra fazer meu arroz. Ali, eu vou esquentar, tô esquentando a frigideira pra fazer uma bananinha da terra frita. Ah, gente, ó. Dependendo de mim. Deixa eu ajeitar aqui, que tá torto, tá cara? Eu gosto muito de banana frita. Quem aí? Ou banana frita, ou banana normal, comendo com a comida. Quem aí gosta, gente? Coloca aí nos comentários de comer com banana. De comer a comida com banana. Porque eu amo, gente. Sempre que tem, eu gosto de comer. Eu gosto de sentir um pouco do doce na comida de sal. Vou colocar aqui o arroz. Coloca lá um pouco de sal. Que nesse temperinho que eu fiz, caseiro, eu não coloquei. Coloquei só um tiquinho de sal. Sempre falta mesmo. Não tô nem ligando o sugar pra não fazer barulho. Opa! A gravação. Coloca a água aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho... A água até cobrir o arroz. Depois eu deixo secar. Desligo o fogo. Aí na hora de fogo que for comer, eu coloco o restante, né? Deixo cozinhar por completo. Vou colocar a tampa aqui. Meio aberta, né? Vamos virar essa banana aqui. Porque a carne eu vou fazer na airfry. Feijão, gente. Aqui em casa, eu já falei várias vezes. A gente não é de comer muito feijão aqui em casa, não, tá? Eu, particularmente, não sou fã de feijão, não. Como, até como. Mas não sou fã, não. Um quilo de feijão deve durar uns três meses pra gente aqui em casa, porque eu congelo, eu faço ele, eu congelo tudo. se não estraga muito, gente. Sério. Uma cumbuquinha dessa aqui, ó. Ó, uma cumbuquinha dessa que eu congelo, olha, gente. Ela é bem pequena. Isso aqui sobra ainda, tá? Porque eu como, quando eu como, eu coloco umas duas colheres. Pro meu marido já vai um pouquinho mais, entendeu? E o meu filho não é de comer. Aí, o que que eu fiz? Estou fazendo farofa de feijão. Então, eu faço o feijão, escovo a água, aí frito o que tiver que colocar nele, os temperinhos, e coloco farinha. Aí, todo mundo come. Tirar aqui minha bananinha. Já tava queimando. Pessoal, eu peguei dois pedaços assim, olha, eu coloco mais ou menos a largura de um dedo e pouco, quase dois dedos, né? É... E coloco sal grosso e eu asso na airfryer. Só com sal grosso. Pronto. Agora, eu só levo lá na airfryer, né? Pronto. O arroz tá sendo feito, a carne tá sendo assada. Já tá bem adiantada aqui. Meu marido tá pra chegar, né? Daqui a pouco, eu volto com vocês. Pronto, gente. Agora, eu só ia aguardar o almoço, né? Sair aprontar, né? Vou continuar aqui. Só lavar essa roupa que eu sujei agora. A faca, a tábua, né? E eu vou estender uma roupa ali que eu tinha lavado e não estendi ainda. Pessoal, outro dia já por aqui, né? Eu falei que eu ia estender a roupa, né? Ontem, mas eu achei que tivesse gravando e não tava, né? Aí, acabei, enfim, dando por ali as gravações. Mas, vou mostrar aí a minha cama posta que eu acabei fazendo. Não gravei eu fazendo, mas vou mostrar o resultado, né? E... Vim agora, já deve ser mais quatro horas da tarde, eu vim agora do Mineirão, que é um atacadão aqui, né? E fui lá comprar algumas coisinhas que tava precisando, né? E eu quero tá aí mostrando pra vocês, tá bom? Vem aqui, me acompanha aqui. Virei aqui a câmera, tá, gente? E outra coisa, minha máquina tá funcionando que eu tô lavando aqui. Tá quase até terminando, ó. Faltam doze. Doze minutos. Então, gente, de lá eu trouxe, isso aqui é porque eu tô lavando roupa. Coloquei aqui fora, que eu vou higienizar tudo aqui. Aqui eu comprei essas três lasanhas, tá, gente? De... Dessa clipe. Eu já comi dela, eu gostei. Aí tava na promoção lá, peguei três, porque é o maior quebra galho, né? Aí, quando a gente tá cansada, né? Ou tá na faxina, né? Pra fazer. Peguei essa coca aqui sem açúcar. Aqui em casa a gente parou de tomar refrigerante, gente. Parou assim. Meu filho parou totalmente. Eu, de vez em quando, ainda tomo. Aí eu peguei essa aqui na promoção. Peguei esse vinagre de álcool. Dois leites condensados. Dois cremes de leite. Manteiga. Essa manteiga aqui. Farinha de mandioca, amarelinha. Macarrão. Cebola, antes que eu estava sem. Meu marido trouxe a cerveja dele ali atrás. Pão aqui atrás. Aí eu peguei essa massa de bolo e tá lá que, gente, eu usei. Eu gostei muito. Tava baratinha lá. Menos de dois reais. Vários sabores. Peguei de laranja. Esse amendoim aqui torrado. Laranja. Tomate. Farinha de trigo. O pão, né? que eu já falei. Aqui tem um... Como é? Espinafre. Rúcula. É rúcula. Isso aqui. Peguei esse suquinho de pra fazer sobremesa. Um pacote desse iogurte aqui. Não conheço não, gente. Mas peguei lá um pequizinho. Tava barato. Esse quibe da Sadia. Também tava um preço bom. E eu gosto muito desses quibe. Abobrinha. Abobrinha tava super barato. Tava R$ 0,78. Mamão. Peguei dois. Aí peguei esses dois chipzinhos assados, né? Peguei de sabor de churrasco. E o filho tá comendo aí. Pão de hambúrguer. Que hoje a noite eu quero fazer um hambúrguer. Aí aqui eu peguei um pacote de peita de frango. e carne de hambúrguer pra tá fazendo aí. Ah, e dois de detergente. Foi só isso, gente. A compra. Deixa eu mostrando pra vocês o valor. Bom, gente. Esse tá todo amassado que tá no meu bolso. Aqui a gente pagou R$ 176,20. Mas ainda tem umas... Como é que fala? Ainda tem ração de cachorro que tá lá no carro e uns pacotinhos daquelas... Carne pra cachorro. Tem uns seis pacotinhos daquele que é pra cachorra da minha sogra. Que o meu marido ficou mal, né? Pra cachorra da minha sogra. A cachorrinha da minha sogra aí eles compram aqueles sachezinho, né? De carne. E... Mistura na ração. Aí foi um pacotinho de ração e uns cinco sachezinho. Aí deu isso aqui, tá, gente? Opa, deixa eu ajeitar aqui. R$ 176,20. Agora eu vou higienizar ali as compras, né? E... Vou guardar. Bom, gente. Eu só comprei mesmo o que eu tava precisando, né? Num momento. É que a gente tá comprando mais assim, gente. O que a gente precisa a gente vai e compra. Às vezes... Porque meu marido às vezes vê promoção. Essa semana mesmo ele já foi. Já pegou algumas coisas a mais, né? E assim vai, né? Agora deixa eu higienizar aquilo tudo ali, né? Pessoal, vou higienizar com a minha misturinha de água sanitária e água e o paninho. O spray dele quebrou o gatilho eu vou tá passando num pano e tá passando em tudo aqui. Vamos lá. Pronto, gente. Isso aqui agora eu vou deixar de molho depois, né? Que são coisas que eu já lavo com frutas e verduras, né? Menos a cebola. O que eu faço com cebola, gente? Eu passo o paninho do lado de fora que é o do saco. aí eu já levo aqui. Eu não lavo porque outro dia eu lavei e estrago minha cebola. Então só isso aqui. E o restante pode deixar de novo. Prontinho. Aqui, pessoal. Pra desinfecção das hortaliças, verduras, né? Ali eu vou tá colocando aqui essa água sanitária, ó. É a que eu tô usando. Vocês têm que ver, gente. Ela é com cloro ativo, tá vendo? Mas ela tá indicada aqui, ó, pra hortaliças. Aí vocês sempre observam o rótulo, tá, gente? Não é qualquer água sanitária, não. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tá desfocando aqui. Aqui sim, ó. O primeiro aqui, ó. Dossificção de hortifrutícolas, tá vendo? São hortaliças. Aí, a cada litro de água é uma tampinha dessa, que eu acho que vai dar 8 ml, se eu não me engano, que tá escrito ali. E tem que aguardar 30 minutos. E depois enxergar bem com a água potável, tá bom? Aí eu vou tá colocando aqui o tomate, né? Aí eu vou pôr já o tomate aqui, ó. E a cada... Coisa que você coloca de molho, você troca a água. Então, gente, tava um pouco barulhento, né? Eu vejo por causa da máquina que tá de lavar. Tá lavando, né? Aqui, ó. Fiz a minha cama posta. Ontem, gente, eu dei um faxinão aqui em cima. No meu quarto e no do meu filho e nos banheiros daqui de cima, né? Hoje, eu não limpei lá embaixo, só passei o pano assim, mas não foi uma faxina, né? Só passei um pano rápido. Aí eu coloquei aqui essa coxa, ó. Coloquei os... As almofadas. As almofadas de sempre, né, gente? Mas ficou assim, ó. Essa semana. E tá tudo limpinho. O tempo hoje tá meio nublado. Tá bem nublado ali, ó. Eu não consigo limpar essa janela, gente, pelo lado de fora. É muito difícil. Faz tempo que tá bem fechado. Hoje já chuva escorra quando eu tava no mercado, né? E é isso aí, né? Então, aqui no meu quarto, no quarto do meu filho, tá tudo ok. Graças a Deus. Pessoal, fui no mercado e esqueci o filtro que tinha acabado. Então, hoje o café vai ser aqui, ó. No coador. Geralmente eu deixo um guardado. Esse aqui era novo, já usei uma vez hoje de manhã. Vamos lá, né? Coar esse cafezinho. Então, pessoal, já é noite por aqui, né? E pra janta eu vou fazer um lanchinho, um hambúrguer, como eu tinha falado, né? Que eu comprei material. Só que eu acabei achando que tinha queijo e não tinha aqui em casa. Tô assando a carne de hambúrguer lá na Airfryer, que eu asso lá, tá, gente? Aí eu já lavei aqui, ó. Rúcula, que eu vou pôr. Eu amo rúcula, gente. No sanduíche, né? Aí eu pôr só rúcula e tomate. Vou tá cortando aqui, ó. Tomate, isso é pra mim e pro meu marido. Eu vou colocar umas duas fatias. E a rúcula também. Vou deixar aqui. E a cebola, gente, vou descascar. Mas eu vou fazer ela... No shoyu, eu faço ela caramelizada, entendeu? Quer dizer, nem sei se o termo é esse, caramelizada. Mas eu douro ela, né? Dou uma fritadinha nela. Deixo ela... Fritadinha não, deixo ela murchar. E coloco... Coloco a... Corta ela meia-lua aqui. E aí eu vou deixar ela murchar. Mas primeiro aqui eu vou fitar dois ovos. Dois não, três, né? É pra mim, pro meu filho e pro meu marido. Que eu vou ficar colocando junto. Vou cair um pedacinho de caçinha aqui. Geralmente eu frito os três juntos, gente. E... Colocar um salzinho aqui. Coloco muito nó. E eu gosto de fritar a panela. Pra ele fritar mais rápido. Com esse gichinho daqui. Então, vou deixar aqui fritar um instantinho. E depois eu volto aqui com vocês. Eu sempre gosto de ter esse saquinho aqui, gente. De hambúrguer. Eu gosto de... Colocar aqui dentro dele, né? Aí aqui, pessoal. Já coloquei aqui uma frigideira pra aquecer. É só pra ela aquecer... O pão, né? Um pouquinho de cada lado. Já deixo cortadinha. Aí eu vou tá aqui, ó. Eu não passo nada ali no pão, não. Tá, gente? Gente, eu deixo ele... Só pra dar uma seladinha. Só dá pra dar uma aquecidinha. Aí eu coloco aqui, ó. Já no saquinho. Abertinho assim, ó. Só pra ir recheando depois. Aí, gente. Eu vou colar o ovo. Aqui eu já coloquei. Colocar aqui. Aqui. Esse aqui é de cachorro-quente, né? Nem de hambúrguer. Por isso que ele tá rasinho. O outro aqui. O outro aqui. E esse outro aqui. Opa! Na mesma panela, ó. Lá do outro coisa, eu coloco mais cebolas, ó. Vou colocar só um tiquinho de óleo. Deixar fritar aqui pra ela... Pra ela murchar, né? Deixa eu guardar isso aqui. Pessoal, tô tão cansada hoje. Aí, no meu, eu vou tá colocando aqui. Bastante rúcula. Eu gosto, gente. Vou colocar aqui um monte de rúcula. E o outro, no meu marido. E o tomate, né? Tomate no dele. Três tomate no dele. E dois no meu. Já tá no ponto de eu colocar um pouquinho do shoyu. Eu deixei o ar ligado aqui. Coisa da... Segurador de ar ligado. Vou instar o barulho aí. Só deixo agora ela cozinhar um pouquinho. Ela fica assim, ó. Escurinha mesmo, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Uma delícia. Pronto, gente. Aqui ficou pronto o meu lanche. Ficou o pão, né? Na chapa. Tomate. É... Ai, meu Deus. Essa folha eu esqueço. Rúcula. A carne de hambúrguer aqui, ó. E o... A cebola. É... Com shoyu, né? Uma cebola caramelizada. Com shoyu. Ainda tem o ovo, gente. Aqui atrás, ó. O ovo. Bom, faltou só o queijo, né, gente? Mas... Vamos assim mesmo. Tô, ó. Bom, pessoal. É... Vou ficando por aqui. Vou me despedir de vocês por aqui com esse lanche. Que eu vou jantar, né? E... Eu espero que vocês tenham gostado aí de ter passado o dia comigo. Mais um vlog comigo, tá bom? E não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.